Nesse vídeo eu vou te mostrar como essa foto virou essa foto aqui com algumas edições no Photoshop. Esse é o novo modelo de camiseta que eu tô lançando na minha marca de roupas e eu resolvi mostrar tudo como eu tô fazendo a edição dessa mockup aqui pra vocês. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal pra você receber mais conteúdos como esse e também me motivar a trazer mais conteúdos do meu dia a dia, da minha marca de roupas. Bora pro vídeo! Uma coisa que você tem que saber, antes de tirar a foto das suas camisetas pra você criar a mockup das suas peças, é que pra fazer essa foto você precisa de uma boa iluminação ou seja, um lugar aberto geralmente não vai funcionar tão bem caso tenha sol. Mas caso seja seis da manhã, por exemplo, e esteja tudo nublado, pode ser que a iluminação seja uma boa porque aí ela não vai ter sombra de jeito nenhum, tá? Mas o que eu recomendo pra você? Tenta achar um lugar fechado que não entre iluminação externa e duas softboxes, que são duas que eu tô usando aqui ou que eu uso lá na salinha da WNC também pra fazer essas fotos, tá? Na verdade lá na sala eu tenho quatro luzes dentro da sala, então eu centralizei a peça no meio pra gente fazer essa foto, tá? E outra coisa que você tem que se certificar também é que pô, você tem lá a camiseta preta e branca. Então você não vai tirar a foto da camiseta branca no fundo branco, né? Vai ser horrível pra você tirar o fundo dessa foto. Obviamente você vai tirar num fundo que dê contraste. No meu caso, eu tirei as fotos num fundo como se fosse uma cor de madeira em uma mesa que eu tinha ali. E aí pra isso eu peguei uma escada pra colocar do lado pra eu conseguir tirar a foto de cima ter certeza que ela tá centralizada, né? Você não pode tirar a foto assim, nem assim, porque senão vai dar errado. Até os celulares tem a configuração pra saber se você tá realmente... É... 90 graus isso? Não sei. Se você tá reto aqui, pode tirar essa foto, tá? Então toma cuidado com isso. O contraste da peça com o fundo que você tá tirando, iluminação boa e também tirar uma foto reta aqui no momento que você tá tirando, tá? Porque se ela ficar torta, ela vai ficar com o ângulo errado, não vai ficar legal também. Depois de você tirar essa foto, a gente vai pro Photoshop pra fazer as edições, tá? Vamos aqui pro meu computador agora. E aqui eu já tô com o Photoshop aberto. Vou abrir a foto que eu mostrei pra vocês, que a gente tirou, tá? Aqui vocês conseguem ver que era a escada aqui do lado e isso aqui é uma mesa. Repara como dá contraste aqui na peça, né? A peça é branca e aqui a mesa ela é escura, então funcionou bem. E aí a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é remover o fundo dessa imagem, tá? Photoshop que tem a ação rápida pra remover o fundo. Repara como ele já removeu automaticamente. Isso faz a gente ganhar muito tempo. Eu vou criar um novo arquivo aqui já, no formato que a gente usa no nosso site, que é 1500x1500, porque é lá que a gente vai usar essa foto, tá? Então vamos arrastar essa daqui que a gente tirou o fundo aqui pra esse outro que a gente acabou de criar. Vamos ajustar ele aqui pra ele ficar do tamanho correto, né? Não pode ficar com um tamanho maior do que realmente é. Vamos fazer o ajuste aqui. Eu gosto sempre de deixar bem na bordinha aqui mesmo, o máximo que der, tá? Pro produto ficar no maior tamanho possível lá na nossa loja online. E aqui a gente já consegue ver que a peça ela tá cheia de amassado, não tá com uma cor tão legal. Aqui a gente consegue ver que tá mais escuro do que aqui. Então vamos tentar resolver isso, tá? Realmente eu poderia ter tirado com uma iluminação melhor e isso facilitaria bastante o nosso trabalho. Mas acabou que no dia tava corrido, eu acabei tirando dessa forma aqui mesmo. Então a gente vai ter que trabalhar aqui na edição pra melhorar essa foto. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar a saturação dessa imagem. Repara, ela tava assim antes. Tá vendo como ela tá meio amarelada? Vamos tirar a saturação pra ela ficar branquinha dessa maneira aqui, tá? Eu vou pegar o carimbo aqui agora e vou começar a tirar os amassados aqui dessa peça, tá? O carimbo ele serve pra gente pegar o elemento que tá em outro lugar aqui e ir passando para o restante da nossa imagem. A gente consegue fazer isso aqui com qualquer tipo de edição de imagem. Repara que onde tava amassado, a gente já vai arrumando pra ele ficar sem tá amassado. Então isso aqui vai dar um trabalho ali, mas vai ajudar a gente aí a deixar a peça top sem nenhum amassado, porque desse jeito aqui não vai dar não. Aqui na manga tá bem amassado também. Vamos tirar fora. Agora, quando a gente vai arrumando, a gente vai dando Ctrl Z aqui pra conseguir arrumar, né? Porque se eu saio fora às vezes, por exemplo, aqui ó, viu? Ele fica errado. A gente vai no Ctrl Z mesmo pra ir arrumando. Então é isso. Aí você pode me perguntar, ah, Rafa, mas eu vou ter que fazer tudo isso aí? Pô, cara, se você quer vender online, a foto do produto é algo importantíssimo pra pessoa comprar de você, tá? Então se tua foto não estiver legal, cara, provavelmente você não vai conseguir vender também. Tá ligado? Então é meio que obrigatório, tá? Você tem uma foto foda pra gerar desejo de compra ali nos teus clientes, velho. Senão você não consegue vender não. Ó, até aqui a gente tem que fazer um pouquinho mais elaborado pra ela ficar melhor. Tá com um pouquinho aqui. Não gostei tanto desse clarinho aqui, né? Pra não mudar. Repara que ali deu errado. A gente deu Ctrl Z. Aqui a gente tem que arrumar também. E... Beleza. E aos poucos, a gente vai deixando filé, tá? E aí você pode me falar, Ah, Rafa, mas tá ficando escuro a peça. Calma, relaxa. Que a gente já vai resolver isso aí, beleza? Ó, aqui também ficou muito clara. Porque tem alguns lugares que ela fica mais clara que os outros. Tá vendo? A gente tem que arrumar isso. Aqui na barra também aconteceu isso. Então o que a gente tem que fazer? Pegar a cor ali de cima e jogar aqui pra barra, né? Pra não ficar tão diferente. Pra não ficar um negócio estranho, né? A barra de uma cor e aqui de outra. Ó, aqui errei Ctrl Z. Perdi o carimbo. Carimbão aqui. Paf. Beleza. Olha, já deu outro cara. Tá vendo? Aqui nas pontinhas é bom a gente também fazer esses ajustes. Então a gente vai colocar outra cor. Tá? Aqui também tá muito fecho. Aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Pra ela ficar perfeita aqui. Beleza. A gente tem a opção de tirar esses amassados aqui também, tá? Eu tô deixando aqui a princípio pra gente ver como é que vai ficar. Mas depois se ficar ruim, a gente tira. Beleza. Aí você vai me falar, Rafa, mas tá muito escura essa imagem. Pô, então vamos aumentar um pouquinho o brilho dela. Vamos deixar essa peça um pouquinho mais branca. A gente só não pode deixar muito, né? Porque senão ela desaparece. Esse aqui é o normal dela. Tá? Brilho zero. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Já ficou melhor. Beleza? Ah, talvez ela tá torta. Não tá legal. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos dar uma ajeitadinha nela. Pra ela ficar retinha. Ficar bonitinha. Colocar um pouquinho de perfeccionismo aqui no barco. Beleza? Ali a gente tira fora depois. Aqui na barra é interessante que ela fique reta também, tá? Aí. Beleza? Já deu outra cara. Aqui não tá legal. E aí o que a gente vai fazer? Vai pegar a borracha. Vai vir aqui trabalhar em cima disso. Você vai falar, ah, mas aqui também não tá legal. Vamos passar uma borracha aqui então pra deixar legal. Aqui também, Rafa. Aí, beleza. Ó, já deu outra cara, tá vendo? Aqui, esse escuro aqui não tá legal. Vamos pegar aqui, passar um carimbo aqui. Passamos muito, né? Passar um pouquinho menos. Aí. Aqui também. Mesma pegada. Aí, ó. Já deu outra cara. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o nosso símbolo. Tá? Nossa peça tem um símbolo aqui. Então, beleza. Arrastamos pra cá. Vamos colocar ele mais ou menos onde ele vai ficar. Que vai ser mais ou menos aqui nessa linha. Uns 20 centímetros daqui. Então, o que a gente faz? Botar mais ou menos aqui. E aí a gente puxa um pouquinho pra cá. Dá pra gente dar uma ajeitadinha nele pra ele ficar um pouquinho mais natural. Aqui com aquela curva ali que a gente deixou dobrado. Pra ele deixar um pouquinho mais natural ali. Pra não ficar algo tão artificial. Além disso, a gente tem a etiqueta interna também que a gente tem que colocar, tá? E essa daqui é a nossa etiqueta interna. Então, vamos dar aquela diminuída nela. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Vou dar um... Entortada nela aqui pra ficar mais natural também. Ah, mas tá estranho assim. Beleza. Então, vamos pegar a borracha. Vamos rasterizar ela aqui. Vamos apagando. Pra gente deixar esse bagulho aqui filé, tá ligado? Aqui não pode ficar. Aí. Melhorou. Vamos deixar aquele toque natural também. Pra não ficar algo... Vamos deixar um pouquinho de reflexo assim. Aqui também. Ó. Já mudou, hein? A foto que a gente tinha antes era... Era... Vamos puxar ela aqui. Essa aqui. Então, olha a foto que a gente tinha antes. Essa aqui, ó. Virou essa. Olha a diferença, tá? Só de fazer algumas edições aqui no Photoshop. Fiz uma aqui também. Sem deixar aquele amassado. Repara como é que ela ficou. Deu outra cara. Aí dá pra gente pensar qual que faz mais sentido, tá? Qual que gera mais valor pra nossa peça aí no nosso site. Tá? Além disso, tem a peça das costas também. Tem aqui a preta. Também ficou nessa pegada. Então é isso, tá? Se você quer aprender a fazer isso aqui na prática, no detalhe. Eu te convido a conhecer a Marca do Zero Akali. Minha plataforma. Onde tem todos os conteúdos que você precisa pra criar sua loja online. Pra criar sua marca de roupas do zero. E vender todo dia online com ela. Tem mentoria toda semana comigo. Lista de fornecedor. Curso com vários módulos de todos os temas que vocês pensarem pra marca de roupa de vocês. O link tá aqui na descrição. E se você ficou com alguma dúvida desse vídeo aqui, deixa aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários. E se você não curtiu o vídeo ainda, deixa um like aqui agora que isso me ajuda. E também me motiva a trazer mais conteúdos aqui reais e transparentes como esse pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É isso. Vamos que vamos. Tamo junto. Tchau.